Olá, povo de Cacual. Sou o deputado federal Padre Tom do Partido dos Trabalhadores. Vivemos um momento importante, escolher novos prefeitos para todo o Brasil. Eu não tenho dúvida de que a melhor escolha em Cacual é eleger novamente o prefeito Padre Franco. Antes dele, a política era ruim, de pouco caso com as necessidades do povo e com muita mentira. Padre Franco assumiu uma prefeitura desorganizada. Com sua credibilidade e sensibilidade, está fazendo muito pelo município. Com o Padre Franco, a população sempre esteve em primeiro lugar. A biografia do nosso candidato é limpa. Orgulho PT e todo cidadão e cidadã que ama Cacual. Padre Franco aplica bem cada centavo que os governos do PT, primeiro com Lula e agora com a presidenta Dilma, tem mandado para o município. É um prefeito trabalhador, correto e dedicado, que está sempre em Brasília em busca de apoio e recursos. Com o vice-marcom, Padre Franco dará continuidade à transformação iniciada em Cacual. Por isso, vote Padre Franco, vote 13. Música 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 Música